Fala isso galera Que que eu vou fazer hoje né Eu estou aqui no meu banheiro Como vocês podem ver Tá mole Que que eu vou fazer Arrancar Porque eu vou arrancar Porque eu não aguento mais essa merda Em cima dele tem um bagulho de bolacha Trouxe essa bosta aqui Ah mas que que você vai fazer Você vai comer a bola e o dente vai cair Eu vou fazer isso com minhas próprias mãos Ah mas eu vou tentar tirar o sangue Quando eu for editar o vídeo Galera se não der certo Fala Mas aqui mesmo Vai agora puxar Desgraçalha Pior que aqui não tem nem foder Vou fazer aqui ó Eu fiz merda Não fiz merda A porta não tranca Ainda bem Porra Tá pendurado Ah se ferrar Vou aqui fazer Eu espero que é melhor Deu certo Aê Galera Diguei o dente Ó Mas já caí no morro Calma aí galera Mano Consegui É a primeira vez que eu tiro sozinho Porque minha irmã sempre tirou pra mim Cara não sei porque O meu dedo aqui Tá doendo Você tem sangue Galera eu volto quando eu tirar todo o sangue Vai demorar né Olha bonitinho Caraca Mano quando eu passava a língua Aqui ó Era quadrado pra caramba Aqui na ponta Caralhão A parte de baixo Parecia quadrado Mas aqui é mais Eu juro Quando eu passava a língua Era quadrado Aqui atrás Tem um pouquinho de sangue aqui Que eu vou tirar da edição Porra Não Ainda dá pra recuperar o dente Eu não Eu vou jogar esse cotonete fora depois Vem aqui o dentezinho Cara Tipo Meu dente era muito grande Ele não passou nem pelo buraco O cotonete passa mal O dente não Impressionante Quatro minutos De vídeo Eu vou pegar dois Mãe Pai Desculpa Por eu Tá fazendo isso Merda Eu vou apanhar Ah Eles tão fazendo bosta Como sempre Salvei o meu dente Caraca Hora de jogar no lixo Adeus Cotonete molhado Mano 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 Eu vou secar esse dente Vê se seca né Bom Isso daqui deve ser um vlog Mas Como eu tava Sem paciência Com essa Merda de dente Eu decidi fazer esse vídeo É Tem que fazer uma coisa antes Vou no banheiro E já volto Resumo Vou ter que ir no outro banheiro Porque alguém Entupiu Hashtag foi a minha irmã Bom Eu vou no banheiro Da minha mãe E do meu pai Então é Fica aí na cama Celular Uou Oi galera Oi De boa Bom Tirei o dente Como vocês puderam ver E depois fui no banheiro É Ou não A iluminação Aqui também não tá muito boa Eu vou pro meu Estúdio Barra Quarto Que na iluminação Também não é bom né É Esse é meu quarto Hihi Bom Aqui é a área Que eu jogo videogame Ah Mas Alisson É escuro pra caramba né É É Mas eu não reclamo Calma aí que eu já volto Voltei com uma bolachinha Vou comer enquanto Eu gravo o vídeo Bom Isso daqui Deveria ser um vlog Né Bom Eu acabei de chegar em casa Depois de ir na oficina Com meu pai Ah mas Alisson Por que você não foi para a escola Bom Minha escola tá de greve Então eu não fui E a minha mãe teve que sair Então Eu fui rumo com meu pai Caraca Tinha um pedaço do dente Que ficou preso Interessante Mas bom Foi bem legal Eu não gravei nada Não gravei Mas Vou até ligar aqui O meu videogame Né Bom É Eu não consegui arrancar o dente Mano agora sim Vé Iluminação melhorou pra caramba Tá aqui com meu controlinho Infelizmente Eu ainda não consigo gravar Vídeos de jogos Aqui no meu Meu videogame Mas Bom Mas Eu por enquanto Gravo no meu celular Por enquanto Bom Eu tava pensando Sei lá Não sei Mas Informações sobre Seu Não é Galera Calma aí Galera Mas e então Eu vou deixando o vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixa o like Fui Fui Uhul